Sim, sempre cantaremos que ele é senhor e que é digno, por isso celebramos seu amor. E em todas as celebrações e festas, sempre tem algo que as anima. Música! As pessoas cantam, tocam, dançam para expressar sua alegria. Convido você a cantar e celebrar este momento. Vem, vem cantar agora, é Natal! Vem cantar agora, o mundo em te ouvir, é a música do momento. O som já está no ar, sinta o som, vem do céu, abra o seu coração e venha cantar. Vem cantar agora, vem cantar agora, vem cantar agora, vem cantar agora. Vem cantar agora, vem cantar agora. É Natal, é Natal, é Natal E começa a correria Todos já estão comemorando Alegria está no ar É Natal, é Natal, é Natal E da noite de é Natal Todos vêm para se abraçar Todos seguem a celebrar Querem todos festejar Quando acaba então a festa A saudade vem chegando Desejamos cantar assim É Natal, é Natal É Natal Vamos nós, celebrando Nas mãos e cantando Natal de amor, é Natal do Senhor E que entre os homens haja paz Estamos nós, celebrando a Jesus O motivo Natal de amor, Natal do Senhor E que entre os homens haja paz Não importa em que nada seja Só Jesus nós vamos celebrar O real partido nesta festa Por isso nós vamos sempre celebrar O Natal Vem trazer-nos sonhos bons E momentos Natal de amor, Natal do Senhor E que entre os homens haja paz Louvamos sempre O motivo do Natal Que é Jesus o Rei que desceu a nós Pra nos dar amor real Real motivo É Jesus o Salvador Que desceu a nós Pra nos mostrar O que é do efeito amor Pra sempre vamos adorar Jesus o Salvador Você também vem celebrar O motivo do Natal Paparipapa, paparipapa Vamos cantar ao Rei Paparipapa, paparipapa Pra tudo sempre, vem! Paparipapa, paparipapa Vamos cantar ao Rei Paparipapa, paparipapa Paparipapa Feliz Natal! Louvamos sempre O motivo do Natal Que é Jesus o Rei que desceu a nós Pra nos dar amor real Vem cantar agora Pro mundo inteiro ouvir É a música do momento É a música do momento O som já está no ar Oh, oh, oh Sinta o som Vem do céu Abra o seu coração E venha cantar Vem cantar agora 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 É Natal!